Bom, pessoal, o Mark Cuban, que é ex-dono do Dallas Mavericks e é um cara muito conhecido dentro do mundo da NBA, e fora também, né, é um grande empresário, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, ele é ou era um dos tubarões ali do Shark Tank, eu acho que ele ainda é, acho que ele ainda tá no Shark Tank. Ele foi convidado pra participar do podcast do Shannon Sharp, e aí, nesse trecho que eu separei aqui pra gente reagir, ele e o Shannon Sharp falam sobre essa parada do LeBron se tornar dono de um time da NBA, né, o LeBron, ele já falou várias vezes que ele tem a vontade de comprar um time da NBA, ele fala muito sobre levar uma franquia pra Las Vegas, é o grande sonho dele, e aí, nesse trecho, os dois falam um pouco sobre essa questão. E é interessante ouvir o que eles têm pra falar sobre isso, principalmente o Mark Cuban, porque é um cara que foi dono de um time, que durante anos foi o cara que mandava no Dallas. Hoje, ele já não é mais dono do Dallas, ele vendeu parte das ações dele, ele ainda tem participação, ele ainda é uma figura que tem, obviamente, poder dentro do Dallas, mas ele não é mais o dono. Mas é um cara que foi durante anos dono, então é interessante ver o ponto de vista dele sobre essa questão do LeBron querer comprar um time da NBA. Então, bora aqui reagir a esse trecho, antes só peço pra que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, e o link do canal do podcast do Shannon Sharp, que é Clube Shei Shei, se eu não me engano, o nome do podcast, é o link do canal, vai estar aí na descrição pra quem quiser dar uma conferida. E eu devo trazer alguns reacts, alguns cortes desse podcast, porque pelo que eu vi, é um podcast legal. Eu vi alguns trechos de outras entrevistas, gostei. O Shannon Sharp é um cara bem carismático, é um bom apresentador. Então, no decorrer aí dos dias, devem sair mais alguns reacts desse podcast. Fechou? Enfim, bora aqui reagir então a Mark Cuban e Shannon Sharp falando sobre o LeBron querendo ser um dono de um time da NBA. Vamos! Um, bringing a team, um, to Vegas, uh, I think, uh, looking at maybe bringing a team, um, to Vegas, uh, I think Seattle is being talked about. I don't know if there's anybody else, but I think, um, that's, those are the two franchises and obviously he's kind of looking at the, the one in, 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 in Vegas. What type of owner do you think LeBron would make? I don't know. Players, it's going to be a lot harder for a player, right? We saw Michael Jordan, right? Um, great guy, had some success, but not as much as you wanted, right? Não, vamos falar a real aqui. Michael Jordan, ele foi um péssimo dono de franquia. Beleza! Ele conseguiu fazer o Hornets valorizar muito desde a compra dele, tanto que a venda foi absurdamente lucrativa para o Michael Jordan, mas pensando em, no sucesso esportivo, cara, foi um fracasso, mano. Foi um fracasso. O Hornets nunca foi um time de fato competitivo na gestão Michael Jordan. Conseguiu acumular ali algumas boas escolhas de draft e tudo, lá, Melo, principalmente, mas, mano, foi um fracasso, cara. O Michael Jordan não conseguiu transformar o Hornets numa franquia relevante, coisa que o Mark Cuban conseguiu fazer com grande êxito em Dallas, né? Você pode criticar muita coisa do Mark Cuban. Ele era um puta do mão de vaca, não investia em off-season. Beleza! tinha esses problemas. Mas ele conseguiu elevar, e muito, o patamar do Dallas. E, na gestão dele, o Dallas ganhou o seu título, né? Então, Michael Jordan, como dono de franquia, ele foi um jogador excepcional. Foi um jogador excepcional. Inclusive, eu quero até levantar o seguinte debate. O Michael Jordan, em que o Michael Jordan foi melhor? Como dono de franquia ou como jogador de beisebol? Em que área o Michael Jordan foi melhor? Como dono de franquia ou como jogador de beisebol? Ou como jogador de golfe? Comenta aí, comenta aí. Mas, mano, como dono de franquia, o Jordan foi um fracasso, mano. Desculpa, ele foi muito mal. Foi muito mal. De novo, lado financeiro, beleza. Lucrou pra caralho. O bolsinho do homem tá cheio. Tá mais cheio do que do que tava. Mas sucesso esportivo não teve. Não teve. É difícil porque os jogadores têm um mindset e eles olham os outros jogadores de uma certa forma. Você sabe... Por que você não pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Deixa eu mostrar, certo? Eu sou o Michael Jordan, eu tenho 55 anos anos e eu vou pôr o seu a**, certo? Mas sim, é uma perspectiva completamente diferente que é difícil de se desconnectar. E é difícil de ser objetivo e não ter seu mindset de jogador. E então, quando você vê o manager general... Isso aqui faz sentido, hein? Isso aqui faz sentido. Realmente, pro jogador, deve ser mais complicado tá numa posição dessa. Porque ele sempre vai querer o melhor pro jogador, pros jogadores, né? Porque ele era jogador. Então, ele quer que os caras que... Que os caras dele, né? Que os caras que estão lá com ele, ele quer o melhor pra esses caras. E, às vezes, o dono não tem que pensar no melhor pro jogador. Tem que pensar no melhor pro time. Pra franquia. Então, realmente, isso que o Mark Cuban fala faz sentido. Faz sentido. Talvez esse seja o grande desafio que o LeBron vai enfrentar. Ele saber separar as coisas. Ele conseguir tentar deixar de lado a parte da vida dele onde ele foi jogador. Do tipo, ó, beleza, agora eu sou o dono do Las Vegas, sei lá, Kings? Sei lá, Las Vegas Kings? Sou dono do Las Vegas Kings? Eu vou esquecer que eu era jogador. Quando eu estiver aqui, eu vou esquecer que eu era jogador. E aqui vai estar só o LeBron empresário. Decisões frias. Decisões pensando no melhor pra franquia. Não pensando no jogador. Eu acho que esse deve ser realmente o grande desafio que o LeBron vai enfrentar se ele realmente comprar uma franquia. Boa leitura do Mark Cuban. Estou bem falando, o cara conhece, gente. O cara conhece. Os jogadores que são primeiros jogadores, não são os grandes jogadores que são bons governadores. São os jogadores que precisam assistir a todos e entender como encaixar essas peças. E então, para qualquer superstar, vai ser difícil. A maior carga de trabalho para o dono e até para o GM é no off-season, né? Onde os caras realmente mais devem trampar, né? E então, quando você chegar à o trade deadline, é outro momento que você tem que pagar muita atenção. Ou seja, eu estou só grindo e grindo, né? Você sabe, as longas... E também depende se você está ganhando ou se você está ganhando. Se você está ganhando, é fácil. Tudo só vai. Deixa, né? Está ganhando? Vou mexer para quê, né? Para que eu vou mexer no time? Está ganhando. Você está ganhando e você não quer ganhando, porque tem uma reconstrução e aí tem uma ganha quando você acha que vai ganhar. E quando você está ganhando... Tem essa diferença também. Tem a diferença de você perder querendo perder, sabendo que vai perder e você perder sem querer. Você perder sem querer. Por exemplo, eu acho que temporada passada, acho não, tenho certeza, né? O Hawks perdeu tanto, não por querer. Não por querer. Diferente do Hornets, diferente do próprio Pistons. Então, realmente, é uma pressão diferente. Existe uma diferença brutal nisso. E você perder querendo perder e você perder por ruindade. E foi o que o GM do Pistons fez, né? Não o GM, né? Foi o que o Pistons em si fez. Trocou a diretoria, pegou o GM novo, pegou o novo treinador para mudar o panorama. Porque o Pistons, depois da vigésima derrota seguida, eu acho que o Pistons começou a perder por querer. Mas eu acho que o Pistons não começou a temporada querendo perder, porque contratou o Mount Williams. Gastou uma bala no Mount Williams. Então, o foco do Pistons no começo da temporada não era perder de propósito. No decorrer da temporada, aí esse virou objetivo, porque viu que não ia conseguir reverter. Mas o Pistons não começou a temporada querendo perder. E aí, para esse ano, trocou tudo. Trocou treinador, trocou GM, investiu. Investiu em draft, investiu no off-season. Então, realmente, quando o time perde sem querer, alguma coisa tem que mudar. E, normalmente, tem que ser uma mudança drástica, né? Para mudar realmente o panorama da franquia. É o coach, é o players, é o general manager, e é o decisões que fizemos, é o chemistry. Por que não estamos fazendo o jeito que nós esperamos esse time de performar? É quando é difícil, como um owner, porque você tem que entender isso. Eu me lembro, como é 2008, talvez, nós jogamos em Sacramento. E, no, foi mais tarde do que isso. Mas, enfim, nós jogamos em Sacramento, e nós não jogamos muito. E eu lembro, eu acho que eu tenho apenas dali quatro palmas de vestido de locker. E eu passei na sala de locker e comecei a tocar em diferentes pessoas. Você ganhou seu dinheiro esta semana? Sim? Você ganhou seu dinheiro esta semana? E eu fico em todos eles. Você ganhou seu dinheiro esta semana? E todos disseram sim. Então, joga como você ganhou seu dinheiro, certo? Porque você está fazendo mal. É isso, Mark Cuban, porra É isso, você tá recebendo, irmão? Então por que você tá jogando de sacanagem? Por que você tá me sacaneando, porra É isso, Mark Cuban, é isso E no momento em que chegou o açaí Que eu pedi, então Eu vou me ausentar aqui por alguns minutinhos, tá, gente Mas eu já volto, eu nem vou cortar isso aqui Nem vou cortar isso aqui porque é a realidade Aqui é a realidade Aqui, rapaz Na vida real Você é atrapalhado, não atrapalhado Você é interrompido por iFoods Que chegam na sua casa, então Pra mostrar que aqui é Vida real, não vou cortar Vou pegar ali meu açaí E já volto pra continuar esse react Fiquem aí, hein? Fiquem aí, seus canalhas E aí Aqui ó, ó Nem demorou, nem demorou O que eu vou Amassar Esse açaí É brincadeira Sacanagem Que eu vou Vou fazer com esse açaí Com esse açaí Daqui a pouco Nossa senhora Vamos terminar logo esse react Que eu tô Já estou aguando Por esse açaí Nossa, meu Deus Bora Certo? Como jogador de NFL Eu conheço uma coisa ou duas De uma boa performance E é por isso que eu conduzo A BMW Toma o Ad Toma o Ad Do Shannon Sharp Vou pular o Ad Shannon Você me desculpa, tá O Ad Da BMW, hein É outra parada Então Eu posso imaginar Os looks E nós perdemos Esse jogo Não, imagina A cara Dos jogadores Do tipo Pô, realmente Gente Gente A gente tá ganhando Um milhão de dólares Aqui, rapaziada Vamos jogar? Vamos jogar? Deve ter sido Um constrangimento No vestiário Não, eu falo assim Um milhão de dólares E jogaram baixo, né? Falando dos roleplayers, né? Aí a pergunta é Será que o LeBron Com o background dele De ex-jogador Ele vai Fazer isso Com os caras? Ele vai invadir o vestiário? É Invadir não Porque o vestiário é dele, né? Mas ele vai entrar no vestiário E meter uma dessa? Isso é um ponto, cara Realmente Essa questão Que o Mark Cuban levantou É muito boa É o X da questão É realmente o X da questão É cara, a grande crítica Que é feita A gestão Mark Cuban No Dallas É a questão dele Sempre ter sido Um baita E depois pro Luca Pro Luca demorou pra cacete também Então a grande crítica A gestão Mark Cuban Foi É isso Ele É um cara que Sempre negligenciou Reforços Sempre quis Enxugar gastos Sempre quis cortar gastos Sempre quis Mas ele Ele meio que Sempre obrigou O franchise player Dele A tirar Leite de pedra Foi assim com o Dirk Foi assim com o Luca Então Acho que Se for falar Sobre o grande erro Da gestão Mark Cuban É esse Essa forma Como ele Muitas vezes Negligenciou Grandes Contratações Grandes trocas Se bem que Antes dele Deixar de ser dono Ele fez a troca Pelo Curry Que foi uma grande troca Mas O histórico Do Mark Cuban Não foi de grandes Negociações Eu traduzi Early on Eu traduzi Para esse Um cara E literalmente Eu pensei Que ele era Unabomber Eu pensei Que ele ia Blocar Apenas Como Blocar Apenas E eu Falei O que eu Falei E no começo Foi assim Mas assim Ele também Teve muitos acertos Né gente O draft do Luca A troca Pelo Luca Um baita De um acerto Um baita De um acerto Então Vamos Também Respeitar O Mark Cuban Dá pra criticar Dá Mas também Dá pra elogiar Muito o que ele fez Tem muita coisa A elogiar Vamos ver se podemos Integrar Ele o integrar Ele não vai funcionar Então ele estava No Stairmaster Todo dia E todo dia E isso foi Porque nós Não conseguimos O trade Ele não Era traduzível Mas você Fazer Especial Tipo Um E você Você tem que Tô Um Você tem que Em Belo Primeiro Segui Quando eu Botei E você Botei E a melhor Team Porque Há 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 Sim, mamapops. Sim, mamapops. Sim, mamapops, que têm sido 40 anos, e você pode comprar um draft pick for 3 mil. E eu vou, ok. Você tem um trade e você tem um 25 mil de salário para salvar sua vida? Ok, mas você não pode fazer isso em cb anymore. E agora eles têm mais mais dinheiro, então eles estão... Ok, eu vou comprar esse pick. Mas eu vou comprar aqui. Marcos, você fez um decisão que você sold a maior parte de base dos mavericks, e eu sei o que o mavericks... Eu acho que os mavericks são o seu bebê. Eu acho que eles têm mais de você. É a menina dos olhos do Mark Cuban, né? Sim, é o único que eu já vi por 24 anos, certo? Como é difícil... Como você veio a essa decisão? E foi que foi uma decisão difícil? Porque eu tenho certeza que você pensou long e hard, tipo, eu vou fazer. Não, eu não. Eu vou fazer. Não, eu não. Eu quero dizer, eu não. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Há duas razões, só duas razões, certo? Uma, por causa da minha família, certo? Eu vou fazer. E eu vou fazer. E eu vou fazer. O meu子ат, né? Eu não vou conseguir acontecer, né? O meu tuve, né? Eu vou fazer isso, cara. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer esse trabalho. E aí, eu digo, né? Eu sei o que é o nosso contrário é, porque eu não quero apenas para fazer pressão. É que eu quero jogar. Todo mundo quer fazer a jogada. Você quer ganhar. Mas quando o futebol está em uma rua, você diz que... E você sabe o que o social media é como, e os kids são no social media ao longo do time. Eu não quero fazer meus filhos em uma posição em que eles têm que lidar com essa coisa enquanto eles estão desenvolvendo como adultos. Então, foi uma coisa. E, número dois, para competir na NBA agora é muito difícil. Não todos os equipos fazem dinheiro, não é como a NFL. E, para que você tenha o dinheiro para poder fazer o que você precisa, o luxurio taxado, o que você pode ser, não é só sobre tecnologia ou TV ou TV anymore. É, não. Hoje em dia, cara, um time ganhar o título sem pagar luxurio tax é quase impossível. Quase impossível. Você vai precisar abrir mão de um pouco da saúde financeira da sua franquia para conseguir um All-Star, para conseguir dois, três roleplayers de elite para ganhar o título. Igual o Celtics fez, gente. O Celtics olhou e falou, cara, quer saber? Foda-se. Jalen Brown, você vai ficar, toma o contrato mais caro da história. Ô, Taitan, fica tranquilo que você também vai receber no ano que vem. Drew Holiday, ó, já vou renovar. Por Zings, já vou renovar. Derek White, já vou renovar. E que se dane. Porque, mano, hoje, você precisa, cara. Ó o Golden State, mano. Ó a Luxury Tax absurda que o Golden State ganhou na era de ouro do Golden State. Com o perdão do trocadilho. Então, hoje em dia, não tem como. Não tem como. Para você ser campeão, você tem que abrir mão de um pouco da sua saúde financeira. Você vai ter que pagar a Luxury Tax, cara. E aí, é onde o proprietário gasta. É onde o dono gasta. Na Luxury Tax. Tecnologia? Ok, eu tenho isso abaixo, certo? TV, mídia, tenho isso abaixo do streaming, tenho isso abaixo, mas agora você tem que construir real estate. Eu não sei nada sobre real estate. Eu nunca fiz. E então, quando eu tive a chance de trabalhar com o Patrick Dumont, starting years ago, we would talk all the time about bringing, you know, resort-based casino gaming to Dallas or to Texas. And, you know, he would talk about what it takes to build a casino and to build a new arena that fit in there. And I'm like, I don't know anything about this. And so, if the Mavs were going to compete, I was going to have to learn all that stuff. And honestly, I don't want to learn it. And if that was, if it was going to take two billion in cash to make all that work, Steve Ballmer's got that. I don't have that two billion dollars, right? I do now, which I'm happy about. To build a arena, Steve Ballmer spent a lot of money in the Clippers' arena. It costs a lot of money to be a owner of a team. Fuck. Prepare the bag, LeBron. Prepare the bag. But now you don't want to build. Now you don't want to build. Well, no, I just didn't know, right? It would be one thing. I could have borrowed it and all that stuff, but I would have to learn it. or I would have had to just trust somebody. And that's just not my style. That's a lot of money to trust somebody. That's a lot of money to trust, a lot on the line. And so now, I've got a great partner who will, you know, going to improve the arena we have today, will build something new, will be able to make a destination that Dallas will be proud of. And he knows things, he's forgotten more about building than I've ever known. And so it makes a great partner, which puts the Mavs in a much better position to compete. Right. Want to join Club She? Cara, muito bom, muito bom, muito bom ver um cara que sabe do que está falando, o Mark Cuban sabe do que ele está falando. Muito bom ver o ponto de vista dele, legal demais.